Oi meus amores, cheguei aqui no Carrefour pra pesquisar preços pra vocês. E olha gente, tem várias ofertas. Encontrei vassoura pro R$14,99. Jogo de panela R$149,90. Esses são de quatro peças. Tampas de vidro, antiaderente. Tem nas duas cores. Tem TVs, eletrodomésticos, eletroportáteis, utilidades domésticas com desconto. Prateleira, cesto por R$37,99. Tem escorredor por R$24,99. Organizador de pratos. E olha gente, se chegou agora por aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se no canal pra nos acompanhar. Lembrando que eu faço tour em outras lojas pra vocês compararem preços e economizar. Se gostar, já deixa o seu like. Porta-copos R$39,99. Gente, tem mais jogos de panelas por R$229,90. São Tramontina. Tem nas duas cores. Também são antiaderentes. Tem panela de pressão por R$49,99. Já deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem. Caixa organizadora de R$18,99. Tem essa de R$24,99 e 20 litros. Panela de pressão R$199,90. 4,5 litros. Está bem mais barato, gente. Custa R$299,90. Aqui tem faqueiro por R$69,99 e 24 peças. E o jogo de panelas R$219,88. Gente, aqui tem muitas utilidades domésticas em bambu. Porta-copo R$54,99. Jogo pra servir R$47,99. Aí tem potinhos a partir de R$22,99. E olha, gente, bandejas. Tem muitas utilidades domésticas. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra nos acompanhar nas pesquisas. E não esqueça, gente, de ativar o sininho das notificações para o YouTube avisar pra você assim que eu colocar um vídeo. E se gostar, já deixa o seu like. Organizador de geladeira R$39,99. Tem porta-ovos. Tem jarra, gente, aqui, ó, de R$39,98. Tem de R$27,99. Tem até a mais baratinha. Tem de R$12,97. E olha, gente, de R$10,98, San Remo com tampa. Dois litros. Nos acompanhe pra mais novidades. Aparelho de jantar R$219,90. São de 16 peças. Esse é o Florence, no tom azul. Vem as bols. Canequinhas. Tem de várias cores. Foi sugerido lá no Instagram do canal, Routinha de Tudo um Pouco. Eu agradeço a todos que deixam dicas lá pra me postar no YouTube. Que também deixa dicas aqui nos comentários. Que participa da nossa comunidade. Sempre deixo uma mensagem pra vocês por lá. Conjunto de potes R$49,99. Gente, tem muito conjunto pra jardim. Esse é R$1.149,88. Quatro peças. Banco. As poltronas e a mesinha. Cadeiras da Tramontina Empilhável. R$199,90. São as Elisas. Tem mais conjunto pra jardim. R$989,90. Quatro peças. Também vou mostrar TVs, eletrodomésticos. Mesinha Gamer R$599,88. Tem de R$619,88. Tem uma variedade. Já deixando nos comentários de qual cidade vocês nos assistem, o que quer ver no próximo tour. Mesa pra computador R$339,87. Tem de R$299,87. Aí depende do tamanho, do modelo. Nessa promoção você economiza mais de R$100,00. TV de 60 polegadas de LED 4K, R$3.898. Aqui é R$2.899,50 polegadas. Samsung. Você vai economizar mais de R$500,00. Tem aqui também da Filco. R$2.699,97. 50 polegadas 4K. Lembrando que a cópia está se aproximando. Muita gente pesquisando. R$32,00 polegadas LG R$1.498. Essa aqui R$2.299,98. R$1.599,50 polegadas TCL. Lembrando gente que a Filco R$1.338,32 polegadas. E essa R$1.599,32 polegadas TCL. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos para ajudar alguém a economizar conhecendo o nosso canal. E desde já agradeço. Aspirador pó e água R$2.99,00. E a lavadora R$2.498,00 de 14kg Brastemp. Se não for inscrito no nosso canal de pesquisa, inscreva-se. Todos os dias pesquisamos preços para vocês. Também compartilhamos pesquisas sempre no final da noite. De lojas online. E se gostar, deixa seu like. Fritadeira R$349,00, é de 4 litros, da Multilaser Gourmet. Micro-ondas R$699,00, Britânia, 34 litros, 1.400 watts. E esse R$789,00 Electrolux. Também 34 litros. Liquidificador R$139,00. Fritadeira R$419,00, de 4 litros. Panela de pressão elétrica R$569,00, 5 litros. É ultra max. Tem micro-ondas de 20 litros por R$599,00. E o forno elétrico R$529,90, 46 litros, fioco. Se você está pesquisando outro modelo, outro produto, deixa nos comentários. Assim, eu compartilho para vocês nos próximos vídeos. Aí tem micro-ondas a partir de R$599,00, 28 litros. Toshiba R$699,00. Kit Split Filco, 12.000 BTUs, R$1.779,80. De 9.000 BTUs, R$1.689,80. Também fioco. Tem esses de R$1.949,94. 9.000 BTUs. E aí tem uma variedade, pessoal. Também foi sugerido pelos nossos inscritos. Britânia R$1.449,94. E tem de R$2.199,80. Tem algumas peças que são de saldos, liquidação. Aquecedor a partir de R$319,90. Tem esse mais caro de R$349,90. Umidificador R$139,98. Tem de vários preços. Ar-condicionado, janela R$1.349,00. Dá-me ideia. Forno elétrico de 70 litros, R$949,00. Tem função dourar. Vem com os acessórios. Revestimento esmaltado. Bem completo, gente. E tem esse de R$739,90,60 litros. Também função dourar. Timer. Tem mais micro-ondas de R$599,00 Panasonic. Outros da Britânia, R$598,00. Deixando nos comentários qual modelo está pesquisando. Para que eu compartilhe para vocês. Frigobar R$849,00. Esse é de 47 litros da Fiuk. Também sugestão dos nossos inscritos. E com os 76 litros. Vou abrir aqui para vocês. R$1.398,00. Não esqueça. Inscreva-se para nos acompanhar. Electrolux 122 litros. R$1.549,90. Se você gosta desse tipo de vídeo. Gosta de pesquisar preços. Clique aí no gostei. Assim eu entendo que vocês gostaram. Compartilho mais. E você também é recomendado para assistir mais vídeos como esses. R$2.49,90. Lava louça. Oito serviços Brastemp, gente. Vou mostrar o preço de refrigerador. Esse é Consul. R$340,00. E olha, gente. É Frost Free. Também sugestão dos nossos inscritos. Vai ver que está frio. Usa o Hortifruti. Bem espaçosa. R$2.999,00. Custava R$3.199,90. Vai economizar mais de R$200,00. E o intuito do canal é mostrar os preços para vocês. Ajudá-los a economizar. A encontrar os produtos que está pesquisando. Esse é 375 litros. R$3.399,90. É da Brastemp. Também Frost Free. Eu agradeço aos inscritos que participam aqui nos comentários, na nossa comunidade do YouTube. Também lá no Instagram o Tinha de Tudo um Pouco, deixando dicas para postar aqui. Esse é refrigerador a 371 litros. R$3.398,00. Também completo. E esse é o Electrolux. Deixa nos comentários qual você mais gostou, gente. E a Inverse Brastemp, sugerida por uma inscrita aqui do canal. Vou continuar pesquisando para você. E olha, bem completa. Cabe uma garrafa de 3 litros. Espaço inteligente para latas. Long necks. E iluminação interna de LED. É um sonho essa geladeira, gente. A Vieta está fria, usa a Hortifruti. É completa. E o bacana é que ela é diferente. Ela é inversa, hein. Nos acompanhe para mais novidades. Também compartilhe de outras lojas e supermercados. Compare preços, economize. Compartilhe também os nossos vídeos. Assim você ajuda alguém a conhecer o nosso canal. E desde já agradeço, gente. R$4.999,00. Vai economizar mais de R$700,00. Custava bem mais caro, gente. 443 litros. Aqui tem geladeira da linha Branca. Tem uma variedade. Vou mostrar o que foi sugerida lá no comentário. Panasonic, R$3.099,00. Painel eletrônico. Você vai economizar mais de R$200,00. 387 litros. Sempre nas plaquinhas tem o preço dela. E o preço que está em oferta. E quanto você vai economizar. Essa R$2.899,90. 375 litros. Brastemp Turbo. Brastemp Turbo. Brastemp Free. Também bem completa. Electrolux. 3.098. 371 litros. 3.098 litros. 3.098 litros. 3.098 litros. Não esqueça. Inscreva-se no canal para nos acompanhar. Gostando, deixa seu like. Tanquinho a partir de 489 colomar. Que é de 10 quilos. Tem vários por aqui. Olha. 629,16 quilos. Gente. Chegou já. Muitos produtos para o Natal. Papai Noel a partir de 69,99. E olha gente. R$44,99. R$37,99 com 12 unidades. E assim vai. Vamos compartilhar também de outras lojas. Supermercados. Compare preços e economize. Já deixei sua dica. E olha gente. As guirlanda. Tem de vários preços. Tem até de R$39,99. Tem de R$24,99 também gente. Tem no mais barato. É o mais caro pessoal. Fica ligadinha que vamos continuar pesquisando. Tem muitos enfeites. Tem os laços. Chegou bastante coisa gente. E olha em feitos de R$6,99. As botas R$29,99. Tem várias. E olha só gente. Toalha R$39,99. R$1,40 por R$1,40. E R$1,40 por R$2,10. R$49,99. Toalha de chá R$19,99. Tem várias toalhas. E olha que lindo pessoal. R$13,99. E é isso que eu pude mostrar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas. Deixe também seu like. Assim entendo que vocês gostaram. E compartilhe mais. Eu agradeço a todos que têm compartilhado os nossos vídeos. Deixado sugestão. Meu muito obrigado. E até a próxima pesquisa. E até a próxima pesquisa. E até a próxima pesquisa. Tchau.